Chico Budé, cadê a musiquinha, cadê a vinha do nome, cadê? Pois é, lembrando né, que... Obrigado, obrigado. Obrigado pelo quê? É, continua as eleições entre eu e Gato Zé. Como é que tá a campanha? Pegando fogo. Bom, será que o DJ coloca seu jingle? Eu não sei. Será que a gente tem que ir pra ele? Nós estamos em campanha, né, o pessoal do marketing tá aí, né, trabalhando de vento em pouco e eu... Fala pro DJ meter o dedo lá e colocar tudo de novo. Olha aí, ó. Agora ele vai ter um pedaço. Bota o dedo, DJ. Menos pedaço. Ó. Porra, Giorgio. Eu voto Chico Budé, pra ganhar a eleição. O meu voto é no Budé, nele eu posso confiar, pois ele é acabado na peste, isso nunca vai mudar. Enquanto o outro candidato só sabe cacarejar. Só cacarejar. Ele ali já era. Já era. Ele ali vai pra panela. Eu fiz uma pesquisa. Olha aí, ó. Olha aí. Vai contando aí que eu vou te contar que eu fiz uma pesquisa. Encomendei a pesquisa. Foi mesmo. Já chegou a ver. Olá, boa noite, Chico. Arnaldo da Chácara, Água Branca. Água Branca, abraço. Arnaldão, Arnaldão, abraço. Quem mais? Coloca o povo aí. Arnaldo já tá na hora de chamar nós. Marileme. Boa noite, Marcelo e Chico. Quero piques, arroz palma, café terra grande. E a Marileme do Jardim, Laila. Laila, beijo pra ela. Quem mais? Olha aí. Aqui é a Nárria, mano. Vamos embora. Quem mais? É o Fábio de Araguaína. Minha cidade maravilhosa. Olha aí, abração pra ele. Vanderlei, é de Araguaína também. Abraço. É, Walter de Sacarias, do Taquari. Beijo, Valdez. Ô, beijão. É o Dorivan. Dorivanzão, abraço. Santa Terezinha, Araguaína. Eu conheço mais. A Araguaína, pra gente aí na tela da cidade. Ó, o Marclou, da 1104 Sul. Já o nome do homem é diferenciado, hein? Josivão, 1304 Sul. Josivão, 1304 Sul, tá ali só nela. Rapaz, ele tá de boa. E tem o Carlos, do Bela Vista. Carlos, do Bela Vista. Um abraço. Vem aí o Jornal da Record. A gente fala amanhã, seis da tarde. Até ver com o meu filho aqui, hein? Não entendei.